O Roberto mostra o tanto que a cesta é completa, com direito a ovos, banana e até produtos de limpeza. A cesta é da melhor qualidade, né? É aqui mesmo que nós vamos encher o nosso buchinho. Roberto trabalhava com eventos, agora está sem renda por causa da pandemia. Por isso, a alegria de receber a cesta. A ajuda é fundamental. Não temos uma bilheteria, não temos nada para ganhar dinheiro e aí temos que pegar essa cesta aqui mesmo. O Durval tem 60 anos, era entregador. No grupo de risco não pode mais trabalhar. A doação vai ajudar a família por cerca de 20 dias. Essa cesta já é a quarta que eu pego, né? Tem ajudado bastante na alimentação do dia a dia, tem o material de limpeza também que colabora com a gente. A gente vai juntando um pouco aqui, um pouco lá e vai tocando o barco, para esperar passar esse período aí. A distribuição dos alimentos é feita pelo Circular Retor. Antes da pandemia, atendia 105 famílias das crianças que faziam aula no local. Mas aí, mais gente começou a pedir ajuda. São famílias que tinham o seu sustento, eles ganhavam o seu sustento com os eventos do Serra Dourada. Então, tem muitas famílias que vigiavam carro, vendiam churrasquinho e daí, com o fim dos eventos, essas famílias começaram a ficar totalmente desassistidas. Celuta conta que recebeu muitas doações de pessoas solidárias. Conseguiu também uma parceria com a fundação de um banco privado. O dinheiro foi usado para comprar cestas nos pequenos comércios da região e, assim, a ajuda foi dupla. A gente ajuda os pequenos comerciantes comprando, adquirindo as cestas básicas. Em contrapartida, eles também nos auxiliam a diminuir o preço, fazendo também pequenas doações e atendendo essa comunidade local. Com as crianças, sem atividades presenciais no circo, outras doações possibilitaram uma Páscoa fora de época e kits de festas juninas. Foram entregues sem aglomeração, mas com muita festa. Eles passaram com um carro, com uma van, com uma carretinha, todo mundo alegre, cantando. Aí, distribuíram muitas coisinhas gostosas. Para não perder a tradição, né, de todos os anos, estar com festa junina e etc. Do começo da pandemia até agora, já foram distribuídas cerca de 2.400 cestas básicas. Estas que estão aqui fazem parte da quarta etapa, que seria a última. Só que a equipe do circo espera continuar com as parcerias, para continuar não só distribuindo as cestas nos próximos meses, mas também para ajudar os pequenos comerciantes da região. Para a gente continuar, a gente precisa de mais apoio, de continuidade dessas parcerias, de continuidade em receber essas doações, porque agora que o bicho pega. No começo estava difícil da pandemia, agora está mais difícil ainda. O que parece pouco é o suficiente para transformar a qualidade de vida de uma família. Essa pandemia é tudo parado, não tem como trabalhar e é muito bom, chegou na hora certa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto